Bom, eu sou o BlazeNanityGui e esta é a quinta parte da minha videoaula sobre como fazer addons para Counter Strike. Agora, gente, eu vou estar mostrando para vocês como é que vocês fazem para colocar CSBot nos seus addons, tá bom? A primeira coisa que vocês tem que fazer é abrir a pasta do seu Counter Strike e selecionar o arquivo autoexpress. Autoexec.cfg, aquele lá, que a gente já colocou o login da admin, tá? E os bais do usuário. A gente vai colocar mais uma coisa aqui, você vai abrir, aliás, esta aqui nem precisa, eu forneci um arquivo aqui no meu kit, tá? No base para o CSBot, documento de texto, aqui ó, o CSBot. Essas linhas aqui, você vai adicionar ao arquivo autoexpress.cfg, tá bom? Para os bots poderem funcionar, ok? Vou copiar, copiar, posso fechar isso aqui, opsec, vou colar, aqui ó, você pode estar vendo aí, salvar, eu posso fechar já, aqui também. Pronto. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar essa pasta aqui, ó. Aqui, vocês viram na última vez de aula, que essa daqui é a pasta do CSBot, tá bom, gente? Se vocês quiserem, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem copiar isso aqui, ó, copiar logo, e pode colar aqui, junto da pasta C-Strike sua, ok? Vocês podem clicar aqui em colar, aí ele vai colar, tá? Eu vou até fazer isso logo, colar aqui, junto, tá? Não, esse daqui não pode alterar, tá, gente? Libist.ga não pode alterar, não copiar. Olha só, tá tudo aqui. Agora eu vou copiar tudo de... Não, não vai dar, não, tem que ser só isso mesmo. Maps, copiar só os normais mesmo. Resort, sound, alt, zack, isso, isso daqui. Tá bom? Senão vai substituir coisa que eu não quero que substitua, ser só isso mesmo. É... Agora eu vou copiar e jogar lá na pasta C-Strike minha, bem aqui. Vocês estão vendo que já tá aí, né? Porque o CS-Bot já tá instalado no meu PC, mas se não tivesse eu faria desse mesmo jeito, tá? Agora, gente, eu vou abrir o Counter-Strike, e ver se eu consigo rodar os addons. Tá bom? Deixa eu só ver aqui. Tirar essa parte daqui. Depois daqui a pouco eu mostro pra vocês, gente, como vocês podem colocar no instalador de vocês, tá? Vou dar umas dicas aí. Abrir meu Counter-Strike aqui. Entrar no mapa CS Assault. De CT. Ok? Mais um. Olha ali, ó. Tá ali. O Welcome to Counter-Strike. Tá rodando os addons. E ele não travou, né? Se ele não travar no começo é porque os bots funcionaram. Daí você já pode começar a jogar, tá? Vou ver se eu jogo um round aqui. Só abaixar um pouquinho o volume aqui do meu fone. Ok? Tá abrindo aqui. Colocar sete bots. Eu vou aproveitar, gente, e vou mostrar pra vocês sobre os sons de eventos, tá? Aqui a gente habilitou na última aula. Os dois ali. Seis e sete. Vocês ouviram, gente? Vocês ouviram aí, né, gente? Posso estar saindo agora. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Vocês ouviram aí que tocou o som headshot, né? E quando o carinha lá fez headshot, apareceu a mensagem na tela. Vocês viram lá, né? Pois é. Sinal que o nosso som de evento tá funcionando perfeitamente. Ok? Tô com essa cabana aqui, gente. Agora só falta mostrar pra vocês como instalar plugins e... Como desinstalar os headons. Então tá, ó. E falta o negócio dos instaladores também. Eu vou fazer logo isso pra vocês. Olha só. Eu vou tá... Olha só, gente. É o seguinte. Eu mostrei aqui pra vocês Como vocês fazem os headons do zero. Entendeu? Do jeito mais pedrinho mesmo. Do zero. Do básico acabamento. Então, esses arquivos aqui, ó. Esses arquivos aqui são arquivos básicos. Entenderam? Quando vocês forem, por exemplo, produzir headons pra postar num site de Counter Strike. Seja seu ou não. Você vai colocar aqui os arquivos finais. Entendeu? Esse auto-seg aqui, por exemplo, você vai colocar todos. Com os bots já incluídos. Entenderam? Então, eu vou tá fazendo o que? Eu vou tá copiando esses arquivos aqui. De mesmo nome. Vou colocar aqui pra vocês poderem ver. Tá bom? Abri aqui minha c-strike. Headons. Auto-seg. Auto-seg. Easy config. Server. Tem server e liblist. Acho que são só esses. E vou copiar lá no lugar da outra. Na minha c-strike. Olha só. Lembrando que essa pasta, essa pasta headons que tá lá no meu c-strike, eu modifiquei já. Então, ela tá mais completa do que a que tá aqui. Ok? Aqui, ó. Os arquivos foram substituídos. A pasta headons foi adicionado, os itens lá. Os itens que foram adicionados depois, que foram colocados nela agora. Tá? Vocês podem tá vendo aí. Agora nós vamos colocar o csbot. Que eu ia colocar depois, mas tirei. Tá copiando aqui. Colar lá. Colar aqui, ó. Isso aqui não copia. Repetindo, não copia isso daí. Auto-seg aqui, ó. Já com login. Aí, isso daqui, gente. Vocês iam ter que colocar outra coisa. Aqui, se você colocar, por exemplo, password. Aqui, dois S. Password. Password. Então, senha. Sua senha, né? Sua senha. Se vocês fossem, por exemplo, distribuir isso daqui por um site. Entenderam? Vou deixar aqui... Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E salvar. Ok? Aí vocês deixam aí de básicozinho. Aí, vocês querem, de repente, colocar no instalador. Né? Pra ele reproduzir sozinho. O que você faz? Você pode tá fazendo de vários jeitos. Você pode usar esse daqui, ó. Install Creator, que é o que eu gosto muito de usar. Que eu uso, de fato. Né? Install Creator. Vocês podem tá usando ele aí. Vocês podem chegar aqui e executar. E. Express. Né? E. Express. E. Serve, também. É... Que já vem junto, aliás. Você pode tá clicando aqui. É... Criar arquivo SFX, né? Ótimo aqui. Arquivo auto-executável. Vem raça. Você pode tá fazendo desse jeito aí, galera. É muito bacana aí. Várias opções aí pra você poder tá produzindo seus redons. Pra poder tá mandando aí, postando no seu blog, no seu site. Ou então em algum outro site aí que você conheça, que você goste, que você tem mais contato e tal. Tá bom? Nesse caso aqui, os meus redons já estão prontos, gente. Tá bom? Já estão prontos. Aliás, os meus redons básicos, né? Já estão prontos. Agora eu vou apenas colocar plugins nele. Essa pasta aqui já é a pasta C-Strike dos nossos redons já prontos. Essa 1 aqui eu posso excluir, que é a pasta do CSBot. Eu não preciso mais dela. Agora, gente, eu vou ensinar pra vocês como se coloca plugins nos redons. Nos redons, tá? Olha aqui. Vou tirar dos extras meus, do meu kit que eu montei aí. Extras, plugins. Vou escolher um plugin aqui. Mostrar o da trilha dos granadas. Isso daqui é bom. É só copiar só o MXX aqui. Esse daqui não conta, tá, gente? Esse daqui é só um leia-me. Copiar. Copiar aqui. Fechar. E vou abrir lá no meu C-Strike. Redons, MXX, plugins e copiar. Colar. Aqui, ó. Tá aqui ele. Agora, eu vou ligar aqui. Dar um Ctrl-C pra poder copiar o nome. E vou aqui em plugins. Vou editar aqui, ó. Custom, add third-party plugins here. Adicione plugins de terceiros aqui. Adicione seus plugins aqui. Ok? Então, eu vou colar o nome. Colocar ponto, AMXX. Dar um tab. E colocar aqui a descrição que eu quiser. Entendeu? Por exemplo aqui, Grenade Trail. Trilha das granadas. Trilha das granadas. Lembrando que pra ativar, eu deixo assim. Pra desativar, é só colocar o ponto e vírgula na frente. Ok? Então, eu vou tá ativando. Salvando aqui. Como a gente tá vendo aí. Salvei. Eu vou tá mostrando pra vocês. Agora. Lá no meu C-Strike. Fazer melhor. Antes de abrir, eu vou mostrar aqui pra vocês. No HLDS. Vocês podem tá vendo aqui, ó. Iniciando. Console. Vou digitar aquela outra manha aqui. AMXXX. Clu. Gins. Tá? Olha aqui, ó. Grenade Trail. O último que eu coloquei é o que tá aqui, ó. Grenade Trail. 25. 25 linhas. 25 rodando. Aqui, ó. De. Versão. O nome. Grenade Trail. Running. Rodando. Ok? Agora eu vou jogar lá no C-Strike mesmo. Mesmo mapa, tá? Esse daqui é o meu mapa preferido ali, afinal de contas. Não vou jogar pra valer. Vou só mostrar pra vocês aqui. Vou comprar uma granada. E vou lançar ela pra vocês poderem ver. Vocês viram lá, né? Vocês podem tá vendo lá que o... Que deu pra ver o rastro da granada. Vou comprar duas aqui. Subir aqui pra poder ficar mais fácil pra vocês verem. Ó. Vocês podiam ver lá, né? Esse daqui é um plugin muito comum da gente ver em servidores da internet. Que ele é bem bacana, né? Bem bacana mesmo. Bem interativo. Tá aí o nosso plugin. Tá funcionando perfeitamente. Ok? É isso, galera. Tô terminando essa última... Essa penúltima parte aqui da nossa videoaula. Na próxima parte eu vou estar ensinando a vocês como desinstalar os seus e-dons. E como editar o arquivo listenserver.cfg. Tá bom? Até a próxima.